São mais de 15 anos de carreira levando a alegria através da música com seus grandes sucessos que com certeza marcaram suas vidas. Três, quatro, cinco, na voz marcante, com vocês, Léo Soares e Banda. Vamos cantar, vamos dançar. Duas vidas em um só coração! Já na 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 Já na 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 Vamos junto com a nossa vida Já na 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 Sabe quando Deus fez terra-same-me E fez o amor me fez pra te amar Criçou-me desse nosso peças de nossa paixão Tuas vidas seriam só coração Vem dançando com a gente, vai! Sabe você por que estou aqui Eu nasci pra amar você, você amei E o cheiro doce dessa ilusão alimentou o meu viver Obrigado, Deus, que mais posso querer Vem com a gente, vai! Por isso O nosso amor, o nosso amor Brilho na escuridão é o nosso amor Poesia na canção é o nosso amor É ternura, é paixão, alegria e sedução Duas vidas seriam só coração E por isso E por isso Não se confusão 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 É o nosso amor Brilho na escuridão Brilho na escuridão é o nosso amor Poesia na escuridão Poesia na canção é o nosso amor É ternura, é paixão, alegria e sedução Duas vidas seriam só coração Duas vidas em um só coração E por isso Este é o nosso amor Tem mais uma Sa-ba-la Sa-ba-la O ano flutuou a doceia Que jovem me passei em todo lugar Eu não sinto fruta Por que você chegou E fez morada Ao seu meu coração Ao seu meu coração Não existe tristeza Tudo amado, beleza Tenho você Ao seu meu coração Só existe alegria Eu sou feliz todos os dias Amo você Mamuque, mamuque da unida se vai Ao seu meu coração Sananda, sananda, sananda Aleluia Sananda, sananda, sananda Relação, relação Sananda, sananda, sananda Sananda, sananda, sananda Meu Deus, sananda, sananda Meu Deus, sananda, sananda, sananda E fez morada Alço do meu coração Alço do meu coração Não existe tristeza Tudo é uma beleza Amo você Amo você Alço do meu coração Só existe alegria Só existe alegria E eu sou feliz todos os dias Amo você Amo você Amo você Alço do meu coração Não existe tristeza Não existe tristeza Não existe tristeza E eu sou feliz todos os dias Amo você Vamos aqui, vamos, assim, vamos Sananda, sananda, sananda Sananda Bailando, bailando, bailando Sananda, sananda, sananda Sananda, sananda, sananda Olha o nosso Angelomio Angelomio És minha história de amor Igual a caça em caçador Estou te amando, sonhando Te amo Angelomio Te amo Te quero como inspiração Te amo Anjo você Meu anjo bom O amor nunca marca a hora Para chegar Te amo Te amo Te amo Olhei em teus olhos Me senti para No ar Te amo Te amo Te amo Te amo Sente a samba acesa Dentro do beijo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Anjo meu Te amo Obrigado Te amo Te amo Te amo Te amo Anjo você Meu anjo bom Te amo No maiquinho antilomio Vamos ver o mundo tão saudável Sim, vamos lá Passa, passa, passa Passa uma vez aqui como é o antilomio, sim, velho Antilomio, te amo És minha história de amor Te amo Igual a cacê-caçador Te amo Estou te amando, sonhando Te amo Antilomio, te amo Te quero como inspiração Te amo Anjo, você é meu anjo bom Antilomio, te amo És minha história de amor Te amo Igual a cacê-caçador Te amo Estou te amando, sonhando Te amo Antilomio, te amo Te quero como inspiração Te amo Anjo, você é meu anjo bom Valeu Coisa linda, gente Que prazer muito grande Olha só pra gente estar Depois de um bom tempo retornando Essa querida cidade aqui de Jalaguá do Sul Especial Aqui no Imperial Clube Pela primeira vez Tá bom, gente? Pra quem não conhece ainda a gente A gente trabalhou por oito anos Lá no Musical Calmon E agora a gente está com o nosso novo projeto Léo Soares e banda Sejam todos muito bem-vindos Fiquem com a vontade Vamos cantar, vamos dançar E a festa, a recém está começando Vamos cantar Cara, pressucina a veia disso aí Porque tu chora com a vontade Vai, ô Vai, ô Vai, ô, bala, só Chora 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 чora Chora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Encosta a cabeça no meu ombro E espalhou o meio de um só Não chora, minha senhora, e até não chora Vem, desculpe, seus esboetos, minhas esforas Não chora, minha senhora, e até não chora Encosta a cabeça no meu ombro E espalhou o meio de um só Abaça a madeira do vale É a madeira que eu não sei lá Do chavadeiro, das madrugadas Juntam a fronteira, da cintampeiro Sol e lança, juntam andeiro E essa bandeira tem um jeito Nessa terra, vinhazinha da varela Nas manhãs de primavera Nessa vaneira tem um jeitão Nessa terra, vinhazinha da varela Nas manhãs de primavera Eu sou o cantor, da cintampeiro 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 Lá da fronteira E essa bandeira tem um jeitão Nessa terra, vinhazinha da varela Nas manhãs de primavera Nessa bandeira, vinhazinha da varela Nessa terra, vinhazinha da varela Nas manhãs de primavera Nessa terra, vinhazinha da varela Obrigado por sempre também Que está divulgando as nossas manos aqui do sul Inclusive nosso Léo Soares Obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho Nosso grande parceiro Seu Zico e a Dona Marê Quanto tempo A gente não se via fazia um longo tempo A gente se conhece Muito tempo atrás, desde a época lá do Calmon E fazia tempo que nós não vinha Para essa região, estamos muito felizes E o pessoal que está seguindo agora Fique com a vontade, a casa é nossa Vamos fazer festa Para quem pediu, vamos dar uma chacachaca Uma do Passarela Alô Segurança Alô Segurança Alô Segurança Pai da briga Ouça o que seu pai Chama o diz Meu amor Tá dançando com o outro Alô Segurança Fica de olho em mim E virando na sembrança Meu amigo Segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou A vida continuou Longe nos lugares que ela vai eu vou Tá doendo com o peço Segurança eu peço Se panhar Um minuto em meu lugar Se canta me amar Se canta me amar E ela quer voltar Se ele beijar ela eu vou brigar Alô Segurança Alô Segurança Vai na briga Ouça o que esse apaixonado diz Pelo apontado Chama o outro Alô Segurança Fica de olho em mim E virando na sembrança Meu amigo Segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou A vida continuou Longe nos lugares que ela vai eu vou Alô Eu não confesso Segurança eu peço Se manhar Um minuto em meu lugar Se canta me amar E ela quer voltar Mas se ele beijar ela eu vou brigar Alô Segurança Vai na briga Ouça o que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o louco Alô Segurança Fica de olho em mim Alô Segurança Vai na briga Ouça o que esse apaixonado diz Eu vou voltar dançando com o louco Alô Segurança Fica de olho em mim A gente se encontrava Pra muito sobre Era sempre o mesmo lugar O tempo de virar dos trato Pela nossa para A gente se chamar Naquele quarto Eu te amei Te dei amor Me entreguei Fui alto para isso Mas o último encontro É uma parcura E não veio Perdi o meu espírito O quarto doce daquele motel Marcou pra sempre Eu me entreguei por inteiro Foi amor verdadeiro Como pode acabar O quarto doce daquele motel Eu me entreguei por inteiro Eu me entreguei por inteiro E pode passar mil anos Vai estar em meus planos Eu vou te encontrar Naquele quarto Eu te amei Eu me entreguei por inteiro Eu me entreguei por inteiro Eu te amei Eu me entreguei por inteiro É uma parcura Eu te amei E eu me entreguei por inteiro Eu me entreguei por inteiro Sua família Não Batista Eu me entreguei por inteiro Eu me entreguei por inteiro Eu te amei Um prato doce naquele hotel Depois que desceu o mundo, ele parou e ficou só olhando E viu que a lua chorava toda vez que lembrava do sol E percebeu que sem querer tinha acabado de criar a saudade O sol se escondia no final da tarde A noite a lua ficava sozinha Pra disfarçar a tristeza a lua fez amizade com a noite Com sua mente solta um solitário a tia de paixão E foi aí que Deus decidiu criar o eclipse Aquela imagem do céu, acredite, é o sol e a lua fazendo amor Vai lá! Ah, mundo cruel Eu e vocês somos o sol e a lua e o destino é o céu Ah, meu coração Quando Deus fez o mundo, ele parou e ficou só olhando E viu que a lua chorava toda vez que lembrava do sol E percebeu que sem querer tinha acabado de criar a saudade O sol se escondia no final da tarde A noite a lua ficava sozinha Pra disfarçar a tristeza a lua fez amizade com a noite Por sua mente solta um sol e o sol e a lua fez amizade com a noite E foi aí que Deus decidiu criar o eclipse Aquela imagem do céu, acredite, é o sol e a lua fazendo amor Ah, mundo cruel Eu e vocês somos o sol e a lua e o destino é o céu Ah, meu coração Bate apetados com o passar Cheio de paixão Dessa vez Dessa vez Sou eu que vou lavar a nossa dozão Dessa vez Eu não me encaro ouvindo e você vai falar Dessa vez Assisto a novela e esqueço o futebol Eu aro uma cama como a culei o sol Para com as canções pra te recitar Sabe? Dessa vez Se você não quiser A noite e se Dessa vez Dessa vez Eu vivo com as crianças Se você sair Dessa vez Sou eu que vou tirar as roupas do baral Se você quiser Eu vou ser sempre assim Faço exatamente Tudo igual Dessa vez Sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pra braço E balançando a frente Cheia de decente E de cabeça tonta Dessa vez Eu peço o mesmo prato Que você fez Dessa vez Dessa vez Eu vi só com a roupa A de cima Dessa vez A gente vai pra cama Mais apaixonados Se depois do amor Você virá pro lar Abraço pra você Também vou dormir Também vou dormir Dessa vez Sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pra braço E balançando a frente Cheia de decente Cheia de decente E de cabeça tonta Dessa vez Sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor Eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez Eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pra braço E balançando a frente Cheia de decente E de cabeça tonta Aí, Tatiana É mais um Brasil Fantasma Tudo bem? Já fazendo quase um barco E não separamos Mas eu não esqueço Ainda guardou-se O seu telefone O seu endereço Bom, menina, essa agonia Passem todo o dia Eu vou me perder Aproximando o meu amor De vontade E de ver Aproximando o meu povo E saudade De você É que eu ainda te amo 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 Está fazendo quase um barco E nos separamos Mas eu não esqueço Mas eu não esqueço Mas eu não esqueço E ainda guardo o seu nome O seu telefone O seu endereço E vou viver E vou viver Aproximando o meu amor E aproximando o meu amor De vontade E saudade De ver Aproximando o meu amor E saudade De você E rodo, rodo Pelos pás E todos os lugares Jaro e do santo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo E rodo, rodo Sem lestins Os meus desatins Jaro e de santo É que eu ainda te amo 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 Um abraço padrão da casa também Nosso amigo Jôs Sua esposa Toda a direção aqui do Imperial Obrigado pela recepção maravilhosa Que teve com a gente desde hoje de manhã E tá bom, gurizada? Daqui a pouquinho Vamos estar passando também a agenda Nos próximos finais de semana Aqui do Imperial Club A segunda pra você cantar Pra você dançar sucesso É forró, vamos dançar? Vamos que vamos assim é mais uma Isso não é a mão É forró pra você cantar Esplaz, esplaz Vou te falar pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez Em meu coração o mal que causou Ainda lembro de cada palavra Nas coisas que me prometeu Disse que iria viver só pra gente E o seu amor seria a sua vez Hoje vejo você se afastando de mim E cantando assim de qualquer jeito Evitando olhar dentro do meu lugar E isso não é amor Não assinco Se você já não tem mais amor pra me dar Não precisa em ti Não me engana E eu não vou assinar E deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama E eu não vou assinar E deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama E eu não vou assinar E eu não vou assinar Me mata de uma vez, eu me perdi Mas não me mate aos pontos de um diálogo de mim Me mata de uma vez, eu me perdi Por que eu não mereço? Por que eu não mereço? Por que eu não mereço? Me mata de uma vez Rasga no meu peito E a tranca o coração Faça o que já sairei Que eu morrerei feliz Para de novo não ver Quando carregarei Outro homem como você Me mata de uma vez Meu amor, resista Eu te amo e não suor Te perdoe Me mata de uma vez Não sei direito agora O mundo e mais sonho deste mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Me mata de uma vez Eu prefiro assim Eu prefiro assim Mas não me mata aos pontos Eu prefiro Eu fico assim Mas não me apa-me Eu fui só Eu prefiro assim Eu prefiro assim Eu prefiro assim Que mais uma vez não sentirei tão na dor O que faz lá nesse fundo é a gordura de amor Olhos e mais, olhos e capim Beijos se afirmar, limpa de paz Cheio de jazz Sol de suiva o city Amigo de mim Posso se seduzir e nociva a canção Mas tenta me ferir Minha loucura, minha tenoura Assim o céu se inscreveu O quanto eu te amo O quanto eu te adoro E essa canção seria todo pra te ser Tem doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Tem doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Cante maçã E essa canção seria todo pra te ser O quanto eu te amo Em doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Em doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Para os casais que estão na festa Pedindo uma canção mais romântica E apaixonado um sertanejo E a gente canta essa aqui Que a gente gravou também Que se chama Três Mil Vezes de Alma Pra você dançar bem juntinho Quero gritar por mil vezes Doce Mil Vezes Doce Mil Vezes Doce Mil Vezes Doce Mil Vezes E o de arco tem tiro de estraga Doce Mil Vezes Doce Mil Vezes Quero gritar por mil vezes Doce Mil Vezes Doce Mil Vezes Quis de antes quero te amar Meu grande amor E quando os teus lábios olharam Nos olhos teus Meus lábios disseram te amo Meu coração se acender E por isso eu lhe vi Por isso eu temer Amor, quero lhe falar É amor, é amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor Quero tatuasse o nome No meu coração pra nunca mais sair Quero gritar no seu nome Três mil Vezes doce Mil Vezes Pra cidade inteira ouvir É amor, é amor, é amor É amor, é amor Minha vida não é vida Se na minha vida você não disse Quero gritar no seu nome Três mil vezes pra cidade inteira ouvir É amor, é amor, é amor É amor, é amor Pra você que tá apaixonado Mas não tá sendo amado Tá com uma dorzinha na cabeça É amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor Quero tatuar seu nome No meu coração pra nunca mais sair Quero gritar no seu nome Três mil vezes pra cidade inteira ouvir É amor, é amor, é amor 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 Essa é a nossa mais agarradinha ainda Aça um monte de gente, mas dá saudade Vá Tchauzinho Tchau Tchau E não, nunca mais voltarei Porque me gostei de chorar por você E não, nunca mais amarei E agora eu já sei que me amarei sofrer Vamos cantar! Não, nunca mais eu quero me falar de amor Sofrer o que eu sofri, ninguém sofreu Chorar quando eu chorei, ninguém chorou Eu odeio, minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais amarei Se não for com você, meu grande amor Eu nunca mais amarei Sofrer o que eu sofri, ninguém sofreu Não, nunca mais eu quero me falar de amor Sofrer o que eu sofri, ninguém sofreu Chorar quando eu chorei, ninguém sofreu Eu odeio, minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu na solidão Sofrer o que eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém sofreu Eu odeio, minha vida, corpo, alma e coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais amarei Chorar como eu chorei, minha vida, corpo, alma e coração Senhor Tem cachaceiro na festa? Eu sei que tem pessoas que estão chegando agora Mas quem é cachaceiro igual eu Solta um pedacinho a voz assim Daqui a pouquinho tem aqui nesse palco também A festa vai continuar Tem um gaiteiro que vai se apresentar antes do JM Depois a festa vai até as nove da manhã E aí, coisa boa Vamos trazer mais algumas canções Que faz parte da história do bailão E a gente começa com essa linda canção Não te quero mais pra você lançar É mais uma junto assim com a gente Vamos que vamos Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida E hoje em diante eu não te quero mais Não te vou dar bolsão e não Vem! Já vai lá! Vem! 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 No âmbito você perdeu A chance de me misturar Meu grande amor Eterno no meu coração Vou me chutar aqui na mão Sozinho, sem caminhar Lembram fotos de momentos Como me ouvi na minha cabeça Passavam e eu me lembrava Oração, esqueça Meu ansiedade e foto Sozinho, escondindo a tristeza Cigarros queimados e lágrimas Sobre a minha mesa Hoje não sou Um homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me misturar Meu grande amor Eterno no meu coração Por que soltou a minha mão Sozinho, sem caminhar Hoje não sou Um homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me misturar Meu grande amor Eterno no meu coração Por que soltou a minha mão Sozinho, sem caminhar Hoje não sou Um homem que tu conheceu Hoje não sou Um homem que tu conheceu Hoje não sou Um homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me misturar Meu grande amor Eterno no meu coração O que soltou a minha mão Sozinho, sem caminhar Olha o apartamento vazio Ninguém sabeu o que não gosta de mim Mas sem vergonha de falar a verdade Suas amigas me contaram tudo E toda noite chora de saudade O seu brilho de noite Me expulsa na realidade Esqueça tudo o que aconteceu O apartamento é seu Entrevique a vontade Esqueça tudo o que aconteceu O apartamento é seu Entrevique a vontade O apartamento vazio Sentindo o frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Loque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder O apartamento vazio O apartamento vazio Sentindo o frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Loque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder O apartamento vazio Sentindo o frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada Loque o interfone O apartamento vazio Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder O apartamento vazio Sentindo o frio Na madrugada Se quiser voltar Pode me ligar Sem ter hora marcada O apartamento vazio Loque o interfone Sem dizer seu nome Vou saber que é você E de hoje em diante Vou fazer de tudo Pra não te perder Perigo Perigo Vai lá Vai lá Vou começar Eu nunca mais queria amar Ela sabe caminhar Vai sair do nada Você aparecer Ela entrou E a emoção Esse que eu era um vagabundo do amor Me deu ódio de brisada Corridos de paz, você me assuntou Aliou meu coração, pode cantar Quem gosta e linda, quem gosta e bandida As culpadas, seu dor Quem gosta e linda, jeito de bandida Uma bandida chamando amor E agora preso eu estou Nas carras do teu amor Não vou, escapar não vou Você me se vou atinar Eu gritei com minha paixão Atire, atire, atire E você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida As culpadas, seu dor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamando amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas tenta acessar, seu dor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamando amor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas tenta acessar, seu dor Mas tenta acessar, seu dor Perigosa e linda, jeito de bandida Mas tenta acessar, seu dor Uma bandida, seu dor Mas tenta acessar, seu dor Já tem alguém no seu lugar Mas tenta acessar, seu dor Já tem alguém no seu lugar Donde ela me ligou E só uns cruéis Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu E o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí se vê, pois já vem durar Tempo passou e você não quis contar E o meu coração cansou de te esperar A voz de um amor, só oito amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu E o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí se vê, pois já vem durar Meu tempo passou e você não quis contar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só o amor pode curar Já tem alguém no seu lugar É sucesso lá no Rio Grande do Sul Lá no nosso querido Paraná E aqui em Santa Catarina O fundão mais conhecido de todo o Brasil Compadre, né? A dor de um amor, só o amor pode curar A dor de um amor, só o amor pode curar A dor de um amor, só o amor pode curar E por aí se vê, pois já vem durar Ouno, ouno, oodo, oqueceu natal A vida soleira já quase no caro dia Acupindo narei, oerês, não cunha estelaria Eu sinto nela cuida, eu vou saber o que era O que é o nome do choc, oi não me perveria O choc do cordilho, oi não me perveria A vogalha na morte minha palavra se lhe Faz a corda em casa porque quando cica eu não recar Música Música